O tema de hoje é perversões. Eu sou o Danilo Omar Pérez e este é o podcast de filosofia e psicanálise. Há um tema quase que recorrentemente em pauta, que é colocado através da palavra perversão, através da palavra perverso. Muitas vezes se utiliza a palavra perverso como um adjetivo. O que nós vamos tentar fazer em poucos minutos é nos aproximar da ideia de perversão em psicanálise. A palavra perversão, obviamente, remonta a uma história anterior à psicanálise. Há diferentes usos da palavra perverso. Tem um livro bastante interessante, de Robert Stoller, Perversão, que, de algum modo, começa nos dando algumas pautas do que poderia ter sido entendido como perversão, do que poderia ter sido definido como perversão. Havia uma ideia de uma sexualidade, de um comportamento normal, e aquilo que se desviasse do comportamento normal seria algo assim como uma degeneracência, como uma monstruosidade, como uma perversão. Então, dentro dos modos do projeto de vida da Europa moderna, dentro do modo de vida, de algum modo estabelecido pela ciência e a filosofia europeia moderna, pelas instituições europeias modernas, se instaura, de alguma forma, através das instituições, e isso o Foucault mostra muito claramente em vários de seus trabalhos, se instaura, através das instituições, através das relações entre o poder e o saber, um modo ou algum conjunto de modos de comportamentos que deveriam ser os normais. E aquilo que se desvia da norma poderia ser considerado como perversão. Então, uma perversão é algo que se desvia da norma. Uma perversão seria uma espécie de desvio, originariamente. O que é interessante é que Freud retoma essa ideia de perversão como desvio, já não de um comportamento especificamente, de um comportamento normativo especificamente, mas sim como desvio da pulsão. Para Freud, há uma diferença entre instinto e pulsão. Nós já visitamos esse tema em outro encontro aqui do Espiquest, e vimos que uma coisa é o instinto, que, de alguma forma, pode ser determinado pela ordem da causalidade natural, biológica, e outra coisa é a pulsão, que, de alguma forma, pode ser determinado pela causalidade psíquica inconsciente, e que tem outros elementos. Elementos que também trabalhamos em outro vídeo desta série. Mas, retomando, três ensaios para uma teoria sexual, um livro de 1905, que Freud volta a publicar reiteradas vezes, em 1909, 1914, 1920. Há uma série de revisões desse livro e há uma série de reedições. Mas há uma questão que é interessante. De alguma forma, Freud retoma a ideia de que a pulsão que, de algum modo, opera um desvio, produziria algo assim como uma perversão. A perversão, então, seria o desvio da pulsão. Mas esse desvio da pulsão está articulado com o que se chama de castração em psicanálise. Jacques Lacan, retomando Freud, no seminário 3, ele entende que em psicanálise haveria três estruturas clínicas, neurose, psicose e perversão. Cada uma dessas três estruturas clínicas, neurose, psicose e perversão, se definem em função da negação da castração. Nós explicamos isso também em outros vídeos que vocês podem buscar na série. A perversão, então, seria um modo da negação da castração. Então, temos a ideia de que a perversão é um modo de negar a castração, mas também a perversão é um modo de desvio da pulsão. Então, aí temos duas formas de ver a ideia de perversão. Como negação da castração, o neurótico nega a castração de uma forma, o perverso nega a castração de outra forma. E há um... Abrir aqui um desvio da pulsão. Isso é o que me interessa, especialmente no ensaio, em três ensaios para uma teoria sexual. A pulsão, de algum modo, em vez de alcançar o seu objeto e cumprir sua meta, alcançar o objeto de desejo e cumprir sua meta, que é a satisfação da pulsão, o que a pulsão faz é se desviar. É como se a pulsão se demorasse. Ou seja, vamos colocar por caso, uma pulsão sexual que, de algum modo, se realizaria no coito é desviada. É desviada de seu objeto. E aqui há uma questão interessante em Freud, porque dez anos depois desse texto, em 1915, Freud escreve um texto sobre... Dizendo que a pulsão não tem objeto. Literalmente. Isso já vinha sendo trabalhado por Freud, mas que a pulsão, a princípio, não tem objeto. Enquanto que o instinto teria objeto, o objeto da pulsão poderia ser, a princípio, qualquer um. quer dizer que não há um objeto da pulsão, senão que a pulsão tem como meta a descarga. E essa descarga pode ser, a princípio, em qualquer objeto. Qualquer pulsão, poderíamos dizer, como que está desviada desse objeto. E isso que é interessante, em 1905, nesse texto, onde se define a perversão como desvio da pulsão, ele diz que uma perversão, por exemplo, são as preliminares do jogo amoroso. As preliminares, ficar-se olhando um e o outro antes da realização do coito, por exemplo. ou ficar em uma relação oral, por exemplo. Quer dizer, todas as preliminares de um jogo amoroso são entendidas como desvio da pulsão. Então, a princípio, toda a pulsão estaria desviada. E é justamente a partir de aqui que Lacan, no seminário 23, vai dizer que todo ser sexuado é, a princípio, perverso. Perverso porque são diferentes versões de como é que essa pulsão pode se orientar. Então, quer dizer que o caminho da pulsão tem diferentes versões e que essas diferentes versões da pulsão de algum modo constituem a singularidade do sujeito sexuado, por dizer de alguma forma, do ser sexuado, o que implicaria que qualquer ser sexuado como disse Lacan, a princípio, seria perverso, quer dizer, teria formas diferentes de desvio da energia pulsional que descargaria em objetos que a princípio poderiam ser qualquer um. Geralmente, quando se trata de perversão, se fala de dois modelos de perversão que são assim característicos. Um é o fetichismo e tem a ver com a ideia de que um determinado objeto deve ser insustituível para que possa se realizar o ato sexual. Então, para que de algum modo possa haver excitação sexual, um objeto deve estar presente e esse objeto é um objeto insustituível. Em outros vídeos nós falamos sobre o fetichismo e eu acho que é interessante entrar nesse tema. Não somos perversos, entre aspas, encontramos objetos insustituíveis ou difíceis de substituir, pelo menos, se não na vida cotidiana. Em nossa vida cotidiana há objetos que nós não substituímos por qualquer outro objeto. Quando nós conseguimos substituir um objeto por qualquer outro objeto e nos satisfazer pulsionalmente, isso significa que não temos nenhum vínculo, nenhum laço com esse objeto. Então, o fetichismo, ao mesmo tempo que é um elemento da perversão, também é um elemento que habita na vida cotidiana quando colecionamos coisas, por exemplo, quando nos apegamos a coisas que têm um valor simbólico que é insustituível. Outro elemento também é o sadomas masoquismo, quer dizer, essa relação que pode se estabelecer com o outro a partir de um prazer que de alguma forma também surge de um certo sofrimento. Poderíamos dizer que e isso está cheio a literatura a poesia e a música sertaneja e o tango estão cheias de letras onde o sujeito sofre por ter amado. É como se só consiga amar através do sofrimento ou se como só é possível amar enquanto se sofre ou como se amor implicasse necessariamente sofrimento. Há um lado masoquista da relação da relação com o outro que de algum modo também se transforma em uma espécie de usufruto de gozo de se colocar em uma posição na qual o amor nos faz sofrir o encontro com o outro nos faz sofrer. Então vejamos bem como há elementos do que se denomina de perversão que não só estão na estrutura perversa sino que habitam a vida cotidiana e as outras estruturas. O desvio da pulsão o demorar nas preliminares do encontro sexual a escolha de objeto a escolha de diferentes objetos dessa pulsão com a qual o sujeito se satisfaz a experiência do objeto que é insustituível ou difícil de substituir por outro fetichismo e a experiência sadomasoquista essa experiência de de algum modo sofrer um pouco por amor digamos assim por último há um elemento e esse sim eu acho que me parece que nos permite pensar já a estrutura perversa em outro sentido é quando o sujeito não consegue ter uma relação com o outro a não ser reduzindo o outro a mero objeto excremencial quer dizer a mero objeto a ser descartado de alguma forma o encontro com o outro o encontro da vida cotidiana o encontro sexual com o outro de algum modo estabelece uma relação de objeto de amar e de ser amado de ser objeto de desejo do outro ou o outro ser objeto de meu desejo mas nesse caso poderíamos dizer que o jogo fantasmático o jogo da fantasia é se fazer de objeto para o outro e o outro se fazer de objeto para mim o problema é quando o sujeito toma o outro como um mero objeto a ser reduzido algo que definitivamente precisa ser eliminado aí abria um traço fundamental para pensar a perversão em certas relações individuais e coletivas onde encontramos sujeitos que reduzem o outro a mero excremento e isso é possível de ser verificado em histórias clínicas ou na própria história dos genocídios e dos extermínios os genocídios e os extermínios são possíveis por grandes estruturas perversas não estou falando apenas de sujeitos perversos grandes estruturas perversas onde reduzem o outro a um mero objeto a ser eliminado totalmente descartado esses são de algum modo os elementos fundamentais da noção de perversão para poder saber mais sobre isso entre na plataforma do Espicast que aí a gente conversa com mais calma e com mais extensão muito obrigado e aí o